A CIDADE NO BRASIL A espera do sonho perfeito Muitas vezes no luxo Bem vivo Escolhi o caminho Mais tempo Não sei porquê esperar Porquê? 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 Sou-me sempre que eras tu A mulher do meu destino A mulher como tu Uma mulher como tu Sou-me sempre que eras tu A mulher do meu destino A mulher como tu Uma mulher como tu A mulher como tu